Eu sempre tive a dúvida entre o Zahad tradicional, o que que muda do Vintage pra versão atual. Esse daqui é o primeiro Zahad, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou borrifar o atual aqui na minha mão esquerda, que tá só o elo, dá pra ver só o... Só merreca, não dá? Vixe, bom, aí tem um negocinho aqui. Ó, saiu bem, você viu? Vou dar... Ô, louco, oxe, vou usar até pra sair. Hoje já era. É, saiu bem, velho, isso é louco. Dei duas borrifadas lá, vou dar duas aqui também. Vamos ver se vai mostrar aí. É, aqui eu senti que saiu bem mais. Vou mandar de longe. É, borrifador parece ser diferente, viu? Olha o barulho esmerilhando. Esse aqui, então, é a versão atual. Mão esquerda. Mão direita. A versão vintage. Então, vamos lá? Parece diferente, hein? Vamos ver. Bom, agora, a diferença que eu pego é a seguinte. Essa versão atual do ZAD me parece um pouco mais macia, de alguma forma, sei lá, uma madeira de sândalo, um pouco macia, ou um ambergris, alguma coisa que faz assim, um ambergris, alguma coisa que deixa ele mais macio. Eu não olhei as notas de novo, porque a gente vê e vai esquecendo, né? Vai falando de outros perfumes. Então, ele me parece um pouco mais macio, esse aqui. Já a versão antiga, ela já é um pouco mais cortante, uma pegada um pouco mais fougé, mais aromática. Não que esse aqui não seja, não tem como dizer que a versão atual não é, porque ele é um perfume aromático. Só que quando você compara um do lado do outro, é isso que passa, né? A sensação do vintage ser ainda mais fougé. Então, eu vou fazer assim. Vou deixar passar um tempo, e aí depois eu venho aqui, eu volto falando o que eu achei. Ontem, eu fiz o teste, então. E eu fiz o seguinte, na hora que eu borrifei esse perfume que eu gravei ali, o vídeo, eu fui na casa da minha avó e lá eu perguntei pra ela a diferença. Na mão esquerda estava a versão atual do Zahad, enquanto que na direita a versão vintage. E aí, quando eu coloquei o braço assim pra ela sentir, ela já logo de cara falou, hum, que delícia, né? Sentindo o atual. E aí, quando eu coloquei o vintage, ela já falou, ah, esse dele é mais forte, mas é bom também. Aí eu falei, mas parece igual. Aí ela começou a sentir, sentiu o cheiro, ela falou, é o mesmo? Falei, sim, é o mesmo perfume. Aí eu só não fiquei explicando muito. Eu falei, é o mesmo perfume, só muda algumas coisas só. Ainda bem. Olha lá, eu acho que esse aqui é mais gostoso. O atual, ela achou melhor. Que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Ele é um pouco mais ambarado, um pouco mais cremoso. E eu não tinha visto as notas, mas eu acabei vendo depois. Depois, realmente tem uma madeira de sândalo. Aqui tem a que é australiana, não sei o que que muda. Mas ele traz, sim, um aspecto mais macio. Mais ambarado, sabe? Mais aveludado. E aí eu perguntei também pra minha tia. Ela ficou um pouco na dúvida, no começo. Mas essa versão aqui, ela foi apagando um pouco mais, né? A versão atual. E aí ela escolheu a versão vintage, mas ficou naquela. Ficou meio na dúvida. Já a minha esposa preferiu a versão atual. E uma prima dela também tava aqui ontem. E também preferiu a versão atual. Isso em critério de aroma. Mas aí eu fiz algumas anotações aqui. Pra ver a diferença, como eles se comportaram assim que saiu do borrifador. O que acontece é o seguinte. A versão vintage, na hora que ela sai do borrifador. Ela já sai mais afiada, cortante. Até um pouco mais frutado, assim. Cítrico, opulento, sabe? Um pouco mais forte. Tá estralando, tá pegado, ó. E azedo, meio amargo. Alguma coisa assim. Já a versão atual. Ela já saiu mais macia, mais cremosa. Que é o que eu venho falando, né? Ambarado, aquoso, atalcado. Mais leve, mais confortável. Esses foram os aspectos na hora da saída. Mas o borrifador também muda bastante. Porque dessa versão mais nova. Ele espalha melhor. É que eu não sei se vocês vão ver. Já tá fraquinho. Ele espalha melhor. Essa daqui é um jato terrível, velho. É um jato mais direcional. Mais centralizado. Ele não corta tanto as partículas. E eu não sei não, viu, cara. Eu acho que esse perfume aqui já tá chegando numa fase que ele tá começando a estragar. Eu senti isso. Porque esse azedo dele... Como eu não estava com essa versão, eu não pude notar algumas coisas. E é muito bom quando você tem lado a lado pra comparar. E não fique só na memória olfativa. Eu percebo que esse perfume aqui, conforme eu já falei pra vocês, eu já tenho ele. Cara, eu comprei ele quando eu comecei a namorar com a minha esposa. No ano que nós começamos a namorar. E eu já comprei ele usado. E ele já tava na metade, já. Nós já estamos há 11 anos juntos. Esse perfume... Vai, vamos supor que se ele não tem 11 anos comigo, ele tem 10 anos. Fora os anos que ele ficou com o cara lá. Que eu não sei. Deixa eu ver se tá mostrando aqui. Eu não sei quando que foi. Mas ele... Faz tempo. Faz tempo pra caramba que tem esse perfume aqui. E eu acho que ele já tá cansadinho, hein. Já tá... Ele tá, assim, opulento. Tá forte. Mas as notas dele de saída, elas já estão sendo comprometidas. Tanto é que, depois da segunda hora, ele... Esse vintage vai se aproximando da versão atual. Vai ficando parecido. Então parece que tem que esperar um tempo pra ele se acalmar. Porque ele tá realmente um pouco mais embaralhado na hora que ele sai. Tá meio amargo, meio azedo. E aí o que eu tava falando, né. O borrifador desse aqui é melhor. Do novo. Do atual. Ele tem um borrifador que quebra mais as partículas. Enquanto que esse aqui é muito centralizado. É bom que sai mais suco. Molha bastante. E o que pode fazer, então, é pegar a versão atual e borrifar de longe. Borrifar de perto. Dá aí uma variada. Eu acredito que, em critério de apresentação, rola sim uma dúvida de qual é mais interessante. Que esse frasco quadrado aqui do vintage é bacana. É legalzinho. Porém, a versão atual, eu acho ela mais moderna. Tem aí uma tampa imantada. Um borrifadorzinho bem largo, né. Até um pouco robusto. Legal, interessante. Enquanto que a versão vintage, ela... Um borrifadorzinho mais fininho, né. Um acabamentozinho até que legal, assim. Um acrílico legal, interessante na tampa. Que é vidro. Mas eu acho que a versão atual, ela é mais bonita. Ela é mais interessante. Eu acredito que, se fôssemos comparar, ela também ganharia nisso. Em critério de fixação e projeção, na projeção, o vintage tá projetando muito mais. Ele tá deixando aí, pelo menos, uns dois braços aí de distância, tranquilamente, até mais, tá? Tá com rastro fenomenal. Enquanto que a versão atual, ela já não tem tanto desempenho quanto a antiga. Mas, eu não sei se a antiga está com desempenho por conta da maceração, do tempo que ficou aqui. Conforme eu falei, já há 11 anos. Enquanto que essa daqui, cara, deve sair igual água. Toda hora os caras estão fazendo mais. E o tempo de maceração, realmente, bem reduzido. Com certeza deve ficar ali só alguns meses, enquanto que esse aqui já tá há anos comigo, né. O antigo. A fixação da versão atual, eu coloquei ali, vai entre 4 e 6 horas. Vai depender aí do pH da pele, da hidratação da pele também. Teve momentos que, como eu fiquei cheirando toda hora, eu já não tava sentindo mais cheiro de nada. Mas aí, o que eu fiz? Eu precisei ir na avenida aqui embaixo. E aí, na hora que eu entrei no carro, que ele tava quente, eu comecei a suar. E aí, eu senti, os dois estavam bem. Tava com uma boa performance, um bom desempenho. Eu achei que o novo, que o atual, não fosse performar. Mas com o calor, ele deu um grauzinho, assim. Toro de porta! Tá sentindo cheiro? Forte. Contigo. Tentei borrifar esse aqui, que já não tá saindo mais nada, quase. Tá saindo só o choro. Ó. Aí já era. E dei uma borrifada do vintage. Tá uma explosão. Tá uma explosão. E aí, eu tô falando aqui que a fixação desse daqui, na hora que eu entrei no carro, que tava quente. Ele performou, sim. Ele teve um certo desempenho. Esse aqui não tem nem o que falar, né? A versão vintage. Ela performa muito mais. Só que, em critério de agradabilidade, o atual tá melhor, né? Ah, é mais limpo, é mais chill, cheiro, mais fresco. O outro tá bem forte. Tá, tá denso, né? Tá opulento ele. E é isso aí, cara. Eu, sinceramente, estou pensando em acabar com esse aqui, porque eu vou perder. Eu vou perder esse aqui, se continuar assim. É porque as notas de saída do vintage já tá batendo a nave, já. Tá aguentando o reggae, mas não. É melhor eu acabar com ele, porque eu não quero perder. Eu gostaria de ficar com essa versão vintage, né? Não sei, vou pensar o que eu faço. Ah, acho que não. Não? Ah, vou deixar ele aí, vai. Mas eu queria secar um frasco de perfume também. Igual o cara. Não consigo secar um frasco, velho. Isso é louco. Esse daqui eu peguei, tinha um cara lá na loja da Boticário, que ele estava deixando... Como é que fala? Bote Recicla. É, tem o... Na campanha de fidelidade lá. Ah, não, né? É só do Bote Recicla. Você deixa lá uns vidros de perfume ou de outras coisas lá e você, a partir de um valor lá, você ganha desconto. Se você gastar R$150, vai R$3 frasco, R$115. E aí o cara deixou um monte de perfume lá, mano, que ele secou. E aí eu falei, putz, queria pegar esse aqui pra fazer um vídeo, mano. Mesmo que tenha só um pouquinho. Ele falou, pode levar. O pessoal lá deixou também. E é isso aí, ó. Deu pra fazer o vídeo, pelo menos. E agora eu vou meter marcha nesse aqui. Uma vez mais, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, fortalece aí. Tamo junto e é nóis. Tchau. 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 Tchau.